Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Esse podcast é um oferecimento da loja online Tudo Low Carb. E o que é a loja online Tudo Low Carb? Bom, a Tudo Low Carb é uma loja que vende, como o próprio nome já diz, somente produtos que se encaixam numa dieta low carb e cetogênica. Lá você vai encontrar de tudo, desde farinhas, farinhas de amêndoa, farinha de amendoim, farinha de coco, farinha de linhaça, adoçantes, xilitol, eritritol, estévia, dentre muitos outros temperos e produtos naturais feitos com comida de verdade. O mais legal é que a gente conhece a dona, é a Eliana. A gente já até entrevistou aqui no podcast. E a Eliana nos garantiu que ela está sempre procurando na internet para garantir que a Tudo Low Carb tenha os melhores preços dos adoçantes xilitol, eritritol e da farinha de amêndoa. Que, segundo a gente, são os ingredientes mais importantes se você quer fazer receitas low carb. Então, se esse é o seu caso, se você quer comprar xilitol, eritritol e farinha de amêndoas com o melhor preço da internet, é só você acessar tudolowcarb.com.br porque lá é garantido que você vai encontrar. E você pode aproveitar para comprar diversos outros produtos low carb com qualidade. Este podcast também é um oferecimento do Waikito. E o que é o Waikito? Bom, o Waikito é um aparelhinho que serve para medir o seu nível de cetose através do hálito. Bom, a gente achou muito interessante esse aparelho porque você pode saber o seu nível de cetose sem ter que furar o seu dedo ou fazer um exame de sangue para isso. É um aparelho realmente revolucionário no mercado e o mais legal é que ele é uma tecnologia 100% brasileira. O Iago, que foi o seu criador, entrou em contato com a gente e a gente achou super legal divulgar essa iniciativa. E é por isso que hoje o Waikito é um dos patrocinadores aqui do podcast. A gente recomenda que você conheça esse aparelho se a sua intenção é saber o seu nível de cetose. É só acessar o Waikito, que é u-a-i-k-e-t-o.com.br. E ele tem esse nome porque, além de ser brasileiro, ele é mineiro. Então, nada melhor que um trocadilho, o Waikito. É isso aí. Vamos para o podcast. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse áudio que você vai ouvir agora foi extraído do nosso grupo do Telegram. Lá a gente compartilha gratuitamente dicas e sacadas e informações que não saem em nenhum outro lugar. E de vez em quando, aqui no podcast, a gente vai pegar alguns dos momentos que os leitores mais gostaram e compartilhar com você. Se você quiser fazer parte desse grupo, é grátis. É só você acessar senhortanquinho.com.br telegram. Você vai estar inscrito assim no nosso canal, no Telegram. É muito bom, é grátis, tem várias dicas. A gente avisa dos novos textos e vídeos também. É super tranquilo. Recomendo que você faça isso. E vamos lá para o episódio de hoje. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Guilherme falando aqui. Espero que esteja tudo bem com você. E queria informar um pouquinho aqui sobre uma reflexão que eu andei fazendo sobre leitura, né? Acontece que hoje eu acordei e terminei de ler o livro que eu estava lendo. No caso, era um livro que conta a história da loja Amazon, né? Do site que vende um monte de coisa, mas começou justamente vendendo livros. E fiquei pensando um pouquinho sobre esse hábito de leitura. Sobre a questão de como os livros podem mudar a nossa vida. Acontece que, refletindo recentemente aí, todas as grandes mudanças que eu tive na minha vida ao longo dos últimos oito anos, seja na alimentação, na forma de encarar a produtividade, finanças pessoais, filosofias pessoais, negócios, todo tipo de coisa, até mesmo filantropia, né? Como você pode fazer para ter um impacto positivo aí no mundo. Tudo isso foi inspirado por grandes e grandes leituras. E o que acontece? Acontece que eu sempre gostei de ler, mas eu não tinha um hábito muito estabelecido de como fazer isso. Eu ia lendo mais ou menos o que aparecia na minha frente, alguns livrinhos por ano, e foi quando eu tive a primeira mudança, né? Eu li um livro chamado For Our Body, do Tim Ferriss, falando um pouquinho sobre alimentação. A gente conta essa história toda, eu e o Rony, de como que esse livro moldou a nossa trajetória e como que levou a fundação do Sr. Tanquinho num podcast completo, vou deixar o link para ele aqui embaixo depois. Mas, basicamente, esse livro não é uma coisa que a gente concorda integralmente, na verdade, a gente descobriu várias falhas depois de aprender mais sobre alimentação. Mas, apesar dele não ser um livro totalmente científico, ele foi a sementinha de mudança, que levou a todos os estudos e a toda a estrutura do Sr. Tanquinho, né? Levou a mudar a nossa vida e a mudar a vida de muitas pessoas por causa de uma leitura que eu fiz lá no distante ano de 2013. E foi lá que eu comecei a mudar a minha alimentação e aí já se vão sete anos. Então, estava pensando nisso hoje, sobre como que a leitura é impactante na nossa vida e como que a gente, muitas vezes, acaba deixando esse hábito de lado, né? E se um fato é que um livro que estava cientificamente incorreto, que eu li em inglês e que ficava falando para você comer, basicamente, um monte de feijão e frango seis dias por semana e comer um monte de porcaria no sétimo, pôde mudar significativamente a minha vida, eu fico me perguntando o que é um livro bom, um livro atualizado, com o endosso de diversos e diversos estudos científicos e mais vários profissionais qualificados poderia fazer, né? Na época, eu não conhecia nenhum livro do tipo, mas depois existem vários outros hoje em dia. Um deles é o nosso livro da 120 Verdades sobre a Dieta Low Carb, né? Que, na verdade, é um livro que já foi lido pelo Dr. Souto, pelo Dr. José Neto, que inclusive escreveu o prefácio. É um livro que muitos e muitos profissionais leram, revisaram e está super completo também. E é algo que eu fiquei pensando depois, como que teria sido a mudança alimentar, como ela teria sido mais fácil e indolor, se eu tivesse tido acesso a ele logo no começo. Não sei se você já leu esse livro, vou deixar um link para você conhecer também, aqui embaixo desse áudio. Mas o que eu queria propor hoje, não é especificamente que você leia o nosso livro ou não, será uma honra para a gente, e possivelmente será bem benéfico para você ler esse livro, mas não é esse o ponto. O ponto é incentivar esse hábito poderoso. Eu queria saber se você lê, se você tem esse costume, porque tem, inclusive, uma frase do escritor americano Mark Twain que diz que a pessoa que sabe ler, mas que não tem esse hábito, que não lê efetivamente, ela não tem uma vantagem muito grande sobre alguém que nem sabe ler. Por quê? Porque você tem o poder de ler, de usar esse conhecimento, essa possibilidade de ser alfabetizado e, hoje em dia, de ter acesso à informação, poder comprar livros online, seja o nosso próprio livro, ou todos os livros do site da Amazon, olha como tudo está conectado. Mas a gente não usa essas potencialidades para construir esse hábito tão positivo que pode ter influências tão benéficas na nossa vida. E eu sei que a vida, hoje em dia, é muito corrida, e a gente tem cada vez mais demandas, mas pode ser importante você separar aí 20 minutinhos por dia para ler um pouquinho, especialmente nas áreas que você quer aprimorar. Tem livro sobre praticamente tudo, a gente não tem qualificação para te falar quais são os melhores livros sobre finanças e relacionamentos e sobre o problema específico que você está enfrentando no seu trabalho, mas os de alimentação e de saúde, de hábitos saudáveis, a gente com certeza pode te ajudar. Então é isso, se você tem uma área da sua vida que você quer melhorar, uma ideia interessante seria justamente você ler algum livro sobre aquele assunto. Muitas vezes os livros, ainda mais os bem antigos, eles podem trazer soluções para problemas que são antigos, né? Então livros grandes, no sentido grande de bons, de filosofia, podem te ajudar a resolver questões que acometem a humanidade há muito tempo. Eu pessoalmente gosto muito da filosofia do estoicismo, então um livro que eu acho muito bacana nesse aspecto chama Meditações do Imperador Romano Marco Aurélio e foi escrito na forma de um diário e é um livro muito interessante. E, por exemplo, na questão da alimentação, uma solução para problemas como saúde vem da comida justamente ancestral também, coisas mais antigas. Na questão da religião, muitas pessoas encontram conforto ao ler livros religiosos, né? Textos como, por exemplo, no Brasil, a religião maior é o cristianismo e a Bíblia é um livro que ilumina, é a vida de muitas pessoas. Então não sei qual a sua religião, sua filosofia pessoal ou mesmo qual dieta exata você está seguindo. Porém, o que eu sei é que o hábito de leitura provavelmente tem muito a acrescentar na sua vida e eu queria te convidar a essa reflexão, a gente realmente ter esse clube do livro, né? Esse hábito de a gente ler num mundo que lê cada vez menos. Isso vai nos permitir acumular mais conhecimento e no fim do dia levar uma vida melhor, que afinal de contas é o que todos nós queremos, não é mesmo? Então é isso, eu queria compartilhar esse hábito que eu costumo ter de ler bastante e também convidar você te lembrar, na verdade, de ler, de como isso é importante e de como isso pode transformar a sua vida de maneiras que muitas vezes você nem imagina nesse exato momento. Tá bem? Se você quiser, sei lá, dicas de leitura, quiser contar para mim com mais detalhes, como que você lê, livros que mudaram sua vida, quiser trocar umas dicas sobre isso, manda um e-mail para mim, pode mandar para guilherme.com que eu leio cada um dos e-mails e vou responder todo mundo, beleza? A gente segue junto, um forte abraço do Sr. Tanquinho. Fala, Tanquinho e Tanquinha! Esse podcast está sendo oferecido a você por nós! Isso! Por mim e pelo Rony e pelo nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O Guia Dieta Cetogênica é um curso em vídeo com todas as informações passo a passo para você seguir uma dieta cetogênica de sucesso. E como bônus para você que escuta os nossos podcasts, a gente colocou dentro do programa na área de membros especial todos os nossos produtos já publicados até hoje. Então, são dezenas de livros de receitas, são centenas de receitas. Tem também o nosso livro de texto e teoria, né, das 120 dúvidas sobre alimentação saudável Respondidas que foi elogiado inclusive pelo Dr. Souto, pelo Rodrigo Bomeni, pelo Danilo Balu e por vários e vários convidados que já passaram pelo nosso podcast e tem tabelas, infográficos, textos explicativos, resumos em PDF, um grupo secreto no Facebook e muito, muito mais. Então, convido você a conhecer o nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O jeito mais fácil de fazer isso é acessando o senhortanquinho.com barra GDC letra G de guia, D de dieta e C de cetogênica. senhortanquinho.com barra GDC você vai ter acesso ao programa completo e a gente vai amar te receber lá dentro da área de membros. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Senhor Tanquinho. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde.